Rodrigues e Zé Reis. Presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar as proposições da Comissão e a debater a efetividade da Lei nº 23.869, de 4 de agosto de 2021, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, é intermunicipal e de comunicação, o ICMS, na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamento, coletes à prova de bala, equipamentos e apetrechos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança e das outras providências. Presidência se informa o recebendo a seguinte correspondência. Eu fiz o senhor Bartô encaminhando nota técnica elaborada pela subintendência de formação de inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais sobre o projeto de Lei nº 674, para que seja anexada ao referido projeto. O fiz o senhor Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, prestando informações relativas aos requerimentos 7.149, 8.716, 8.952. O fiz o senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral de Polícia, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 7.149, 2020, 8.953, de 2021. O fiz o senhor Rogério Greco, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 8.716, do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas aos requerimentos 8.870, 8.943, 8.944, 8.946, 8.947, 8.948, 8.950. 8.950, 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 8 De autoria dos membros dessa comissão, informando que, em virtude da Lei 23.304 de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo, do Estado e da Outros Providências, os órgãos mais indicados para responderem sobre o cumprimento do acordo referente à recomposição das perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública são a Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, aos quais o pleito foi igualmente endereçado. O requerimento 8.940 de autoria dos deputados, que, em virtude do disposto da Lei 23.304, que estabelece que a estrutura orgânica do Poder Executivo, do Estado e da Outros Providências, os órgãos mais indicados para responderem sobre o pedido de providências, para que seja segurado o parágrafo 4º do artigo 148 da Constituição do Estado, com redação dada pela Emenda Constitucional 104, que garantiu integralidade e paridade aos servidores que ingressaram nas carreiras policiais legislativos, policiais civis, agentes penitenciários e agentes policiais legislativos são a AGE e a CEPLAG, aos quais o pleito já foi igualmente endereçado. Ofesa o senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 8.940 de autoria dos deputados, informando que a AGE, em 31 de maio de 2021, encaminhou o documento com amplo relatório abordando os termos servidores públicos e aposentadoria. Em sua conclusão, a AGE esclareceu que, corroborando os entendimentos consolidados, os pareceres jurídicos por elas citados, bem como a nota jurídica 083-2021, a resposta à dúvida do Estado é que, para aqueles servidores policiais civis que ingressaram no serviço público depois da implementação do regime complementar de Minas Gerais, em 12 de 2 de 2015, as regras da integralidade e paridade de que trata o parágrafo 4 do artigo 1º são limitadas, ou seja, eles poderão se aposentar voluntariamente com provêntios calculados pela última remuneração do efetivo cargo, regra da integralidade e reajustados pela regra da paridade, mas sempre observado o limite máximo do benefício do regime geral da Previdência. Destacou, entretanto, que o julgamento do tema 10.19 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal pode vir a alterar o entendimento, hora manifestado, razão pela qual recomendou fosse o processo devolvido à consultoria jurídica da AGE para manifestação, tão logo fosse julgado o recurso extraordinário 1162-672 pela Suprema Corte. Doutora Camilio, faça uma pausa aqui na leitura, desce início de pauta, para reafirmar que a AGE continua achando o que pode legislar e ignorar os apelos. Essa resposta é muito grave. Nós fizemos aqui uma audiência pública onde a AGE teve a ousadia, ousadia de escrever um parecer que a Emenda Constitucional 104 não teve o condão de alterar a opinião jurídica dos procuradores do Estado. Nós estamos agora com a AGE legislando em defesa de um governo, a que ela tem servido e não como uma postura de órgão autônomo e que se manifesta do ponto de vista técnico jurídico. É muito grave e o assunto será levado à presidência dessa Casa para que as providências sejam tomadas. O ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 8.953 de autoria de deputado, informando que foi autorizada a nomeação escalonada de 152 excedentes do concurso da Polícia Civil. As respostas demoram tanto que os 152 excedentes da Polícia Civil já se formaram. Tamanha demora na resposta dos requerimentos. Cláudio, eu quero a porta de cruz, a resposta dos requerimentos de hoje e de ontem. Acabei esquecendo de falar ontem. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a efetividade da Lei nº 23.869, de 4 de agosto de 2021, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamento, coletes à prova de balas, equipamentos e apetreches por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública e das outras providências. O senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Secretaria de Estado de Fazenda, qual pode posicionar aqui à esquerda da presidência da comissão, por gentileza. Convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos o Tenente Coronel PM Nilton Rodrigues, chefe da Assessoria Jurídica do Comando-Geral da Polícia Militar, neste ato, representando o Coronel PM Rodrigo de Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Convidamos o Dr. Reinaldo Felício Lima, Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil de Minas Gerais, representando o Dr. Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. Convidamos o Tenente Coronel BM, Edirley Viana da Silva. Ok. Edirley, por gentileza, ocupe essa primeira cadeira e considere como extensão da nossa mesa, devido aos protocolos que todos nós já estamos calejados com ele. aqui também se estabeleceu a quantidade. Convidamos o Tenente Coronel BM, Edirley Viana da Silva, chefe da 4ª Sessão do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, representando esse ato, o Coronel BM, Edirley Viana da Silva, o Comandante-Geral, para ocupar aqui o lugar à nossa direita, com a necessidade de se ausentar do deputado Zé Reis. Registramos e agradecemos a presença, também convidados para essa audiência pública, do Coronel BM, Honorato Ameno, Vice-Presidente da União dos Militares de Minas Gerais, nesse ato, representando o Coronel BM, Zé de Gonçalves, do patrocínio. Registramos e agradecemos a presença, do Subtenente BM, Edir Martins de Oliveira, Presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Registramos e agradecemos a presença, do Sargento BM, Alexandre Rodrigues, Presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, do Sargento PM, Michael André Santos, Diretor de Assuntos Institucionais do Centro Social dos Cabos e Soldados, representando esse ato, o Sargento Amauri Soriano de Oliva, Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Registramos e agradecemos a presença, a Dra. Maria de Lourdes Camille, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, do Sr. Emerson Silva de Oliveira, Assessor da Diretoria do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, representando, o Sr. José Maria de Paula, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, do Sr. Bruno Figueiredo Viegas, Presidente do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do Jean Carlos Ottoni Rocha, está remotamente participando dos trabalhos. Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, do Subtenente Wesley da Silva Soares, Diretor-Presidente da Associação Central Única dos Militares de Minas Gerais. Cadê o Wesley? Ah, muito obrigado. Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado, Adjunto da Fazenda, a quem nós registramos e agradecemos a presença do senhor. Registramos e agradecemos a presença do primeiro-tenente BM José Davi Reis Moreira Calçado, chefe da Contabilidade do Corpo de Bombeiros Militar. Também registramos a presença do capitão BM Wendel Hoover, Gonçalves de Rezende, chefe da Sessão de Armamento e Tiro e Fardamento. É Hoover mesmo, não é isso? Então não errei não. Obrigado. Secretário Gustavo Barbosa, não sei se o... o que a gente poderia fazer aqui na dinâmica do trabalho, mas eu entendo que seria de bom ouvir, se a gente pudesse ouvir as falas iniciais primeiro, para depois o senhor fazer a apresentação. Tudo bem para o senhor? Tudo tranquilo? Bom, eu farei aqui apenas, como autor do requerimento, essas considerações, porque, secretário, nós iniciamos aqui a tramitação de um projeto de lei, esse projeto iniciou em 2015, se eu não estou equivocado, foi o projeto de lei 1067, barra 2015, onde nós entendemos que, da mesma forma que outras categorias de trabalhadores possuem isenção em ferramentas, equipamentos de uso profissional, nós chegamos à conclusão que era necessário também trabalhar nesse sentido. Eu apresentei o projeto, o projeto foi aprovado e sancionado no dia 4 de agosto de 2021, transformado na lei 23.869. Nós temos aqui um exemplo da categoria dos taxistas. Os taxistas utilizam o seu instrumento de trabalho ao táxi, e ele tem a isenção também do ICMS. em outras categorias também. Os profissionais de segurança pública, seja ele policial militar, civil, policial penal, bombeiro militar, também necessitam de ter a compreensão e reconhecimento por parte do Estado que a sua atividade, primeiro, que são carreiras típicas de Estado, essencial para uma política pública tão necessária e tão, eu diria, nos últimos momentos, tão alardeada, subtenente Éder, como uma categoria, uma classe que vem elevando o nome de Minas Gerais como o Estado mais seguro para se viver. No entanto, secretário, em que pese a lei ter entrado em vigor no dia 4 de agosto de 2021, até o presente momento, nós não tivemos a efetividade da lei. Se outras categorias têm, como são os taxistas, e outros segmentos da economia também têm, como é o caso de locadoras de veículo. Locadoras de veículo têm aqui um mar, eu diria um mar de rosas em termos de isenção de ICMS ou um pagamento muito, mas muito aquém daquilo que eles deveriam de tributo. Quando nós propusemos esse projeto de lei, nós não estávamos apenas facilitando um pouco a vida do profissional de segurança pública, nós estávamos permitindo a ele que ele protegesse, não só a população, assistisse, socorresse, protegesse, mas também a sua própria vida, porque um policial, um bombeiro, um policial penal, um policial civil, militar, ele termina a sua rotina de trabalho, mas não significa que ele não possa ser acionado a qualquer hora do dia ou da noite. Os próprios estatutos de todas as áreas determinam que ele pode ser acionado a qualquer dia e qualquer hora. Portanto, ele necessita dessas ferramentas próximas a ele. No caso do próprio policial, a defesa própria de sua família é extremamente necessária. Foi por isso que nós propusemos. Se prevê isenção de ICMS para empresários bilionários, por que nós não podemos ajudar uma isenção de ICMS àqueles profissionais de segurança pública que estão lá no fronte, como é o caso dos bombeiros, que talvez aqui o representante do bombeiro possa nos dizer há quanto tempo, há quanto tempo eles estão lá em Brumadinho. O empenho que as forças de segurança pública tiveram agora, inclusive o enfrentamento da pandemia, são os únicos servidores que não tiveram a benesse, a complacência e a tranquilidade do home office, do trabalho em casa. Já imaginou se o policial militar fosse fazer trabalho em casa, Sr. Tenente Eder? Como ficaria a população de Minas Gerais? Então, são categorias que longe, longe de pensar qualquer forma de privilégio, de qualquer forma de um benefício exagerado é um reconhecimento justo daqueles que labutam diariamente 24 horas em defesa da sociedade. Como até o presente de momento, a gente tem sido cobrado, secretário, por diversos segmentos da segurança pública. Deputado, e a lei que a Assembleia aprovou, por que ela não entrou em prática? Nós entendemos que a melhor resposta pode ser dada pelo senhor, porque o senhor é o secretário de Fazenda. Se o senhor é o secretário de Fazenda, a qual nós sabemos que é a competência da pasta, seria de bom ouvido que o senhor respondesse a cada policial civil, policial militar, bombeiro militar, policial penal, por que que até o presente de momento não entrou efetivamente a lei, não foi dada efetividade à lei. E se não foi até o presente de momento, quando? Quando será que a Secretaria de Fazenda fará as tratativas no âmbito institucional com as forças de segurança, permitindo que esses profissionais possam adquirir? Então, essas perguntas é que eu gostaria que o senhor pudesse responder para quem está nos assistindo nesse momento. Ok? Feito essas considerações, passamos a chamar aqui e eu vou pedir como o tema é um tema específico, vou pedir a todos que possam também ser breves nas suas colocações para que a gente vamos tentar fazer aqui primeiro em três minutos, três minutos de exposição, no máximo cinco e depois a gente passa a palavra ao secretário. Combinado? Então, vamos chamar aqui o primeiro da nossa lista aqui, o Coronel BM José Honorato Ameno. Por gentileza, aquele microfone, Coronel Honorato. vamos fazer aqui, acredito que o reforço será assim também, será na mesma linha, mas caso alguém queira acrescentar alguma coisa, o senhor tem a palavra. Senhor deputado, sargento Rodrigues, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa e aproveito para lhe parabenizar para a solução de uma questão imprescindível na nossa vida, na vida de policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, todos os integrantes das forças de segurança pública que dependem de armamento para o seu trabalho, para a sua defesa, defesa de seus familiares, para o seu dia a dia. E aproveito para cumprimentar todos os presentes aqui que interessados diretamente ou representando as instituições que representam os integrantes das forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Quero lhe parabenizar pela iniciativa e lamento a efetividade desta lei por razões que nós desconhecemos. Então, lhe parabenizo por nos trazer aqui, fazer uma questão pública para que o governo venha a se explicar e nos mostrar quais as razões, quais as dificuldades. Muito obrigado. Agradecemos, coronel Honorato, pela objetividade que nos trouxe. Pedir a todos que evitem cumprimentar a todos da mesa, já que estão todos devidamente já nominados. Subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Prazos. Por gentileza. Bom dia a todas e todos. Acolhendo a sugestão do presidente da mesa, dispenso os cumprimentos das formalidades. Senhor secretário, a ASPRA, vamos ver se ela vai funcionar. Ela tem um sistema de inteligência da ASPRA, o CIA, e ao que tomei conhecimento, a apresentação de vossa excelência deve trazer a público a não efetividade em razão de uma deliberação do Conselho Nacional de Fazenda dos demais estados que não aqueceram dessa proposta de lei. Bom, se isso for verdade, entrega a chave do Estado, do comando do Estado para lá também para resolver tudo. E aí a gente fica que o direito é uma dialética, o bom do direito é isso. Nós estamos acompanhando lá no Congresso Nacional essa discussão da redução dos ICMS dos combustíveis nos estados. E aí o Estado, claro, respeitado o princípio do Pacto Federativo, está contrário à redução dos ICMS nos estados. Por quê? Pela independência do Estado. Então, que pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Se para a redução do ICMS e os estados já trabalham com a possibilidade de uma ADI, porque nós sabemos que tem os tributos compostos de taxas e impostos, enfim, uns de competência da União, outros de competência do município. Pode ser que o meu serviço de inteligência da ASPA esteja equivocado e V. Exª não vai apresentar aqui em público que não aderiu, não fez menção, adesão a essa questão do desconto. De repente, eu estou equivocado, mas vamos aguardar a apresentação de V. Exª. Então, pau que dá em Chico e dá em Francisco. Se não pode conceder o desconto previsto na lei para os profissionais de segurança pública, porque outros estados entendem que isto não é legal, por que então entrar com uma ADI se eventualmente for aprovada no Congresso Nacional a redução do ICMS nos combustíveis? Então, eu estou mais por ouvir a V. Exª. Pode ser que eu esteja equivocado, obrigado. Muito obrigado, subtenente Éder Martins. Convidamos o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação Ascobon. Bom dia a todos. Bom dia, sargento Rodrigues, no qual cumprimento todos da mesa e também todos que foram convidados estão aqui. Bom, eu também gostaria de ouvir primeiramente, eu não vou fazer nenhum discurso aqui, quero ouvir primeiro o secretário e se houver oportunidade vou me manifestar posteriormente. Então, fica aqui, quero ouvir não só o secretário como também os demais membros da mesa para a gente entender essa ginástica aí que é contra a segurança pública. por gentileza, sargento Michael André Santos. Bom dia a todos. Queria parabenizar o sargento Rodrigues. Eu lembro que outras leis foram feitas e não foram cumpridas, por exemplo, a obrigatoriedade do colete à prova de bala, da munição, custou até a polícia aderir e realmente pagar os policiais. Eu queria só fazer um comentário, nós estamos com um problema com o IPSM, então daqui a pouco nós policiais, nós vamos ter que pagar do nosso bolso o médico. Nós já pagamos o jurídico, porque nós não temos apoio jurídico do Estado, sendo que é nosso trabalho, o trabalho do bombeiro, o trabalho dos policiais civis, os agentes penitenciários, são totalmente voltados na área jurídica e nós não temos apoio nenhum jurídico. O Estado tem advogados, mas todo policial, na sua legítima defesa, ele tem que pagar o advogado e não custa barato, secretário. Existem relatos de colegas nossos que têm que pagar por médico, porque o IPSM está em defasagem, por falta de repasse. E agora, uma coisa bacana que ia ser interessante para os policiais, que seria fardamento, que é cobrado, estão aqui os nossos comandantes, nós somos obrigados a estar todos os dias com fardamento impecável, mesmo saindo de uma ocorrência, tem que estar impecável, então nós temos que ter fardamento de reposição. Então, precisamos também de fardamento, precisamos do armamento. E o que nós estamos pedindo? somente que cumpra a lei, que cumpra a lei. Então, o que está acontecendo? Daqui a pouco o governador vai falar, vou fazer um contrato de prestação de serviço com os agentes de segurança pública, se expressa o serviço, te dou o dinheiro e se vira, com os APIs seus, com segurança suas, com médicos seus. Então, é isso que eu gostaria de falar e deixar a nossa repúdia com o desprezo que está sendo feito com a segurança pública. e com um detalhe para toda a população de Minas Gerais, volto a dizer, nós temos disposição para trabalhar e servir, porque está aqui no sangue de cada policial. Obrigado. Obrigado, Michael. Convidamos a doutora Maria de Lourdes Camille. Bom dia a todos. Bom dia. Me parece que eu sou a Luluzinha só, que eu sou no Clube do Bolinha, quebrando o protocolo, Sargento. Sem problema. Como o senhor se referiu à minha pessoa na sua primeira fala acerca do parecer da GE, eu quero lhe dizer mais uma vez que o nosso advogado previdenciarista, doutor Fernando Calazans, está à sua disposição, inclusive para defender essa tese junto àquela primeira fala dele aqui, naquela audiência, mas também para continuar na defesa da sua tese junto ao presidente desta casa. está à sua disposição. E eu gostaria, se possível, que o senhor me fornecesse uma cópia desse documento para que a gente possa judicializar contra a própria GE e o Estado. Bem, sobre o tema desta audiência, não custa nada. Primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa. Eu fiquei tão feliz quando eu vi essa lei, principalmente porque ela limita, ela não estende a quantidade de armas, ela tem o limite de duas armas só para cada agente de segurança pública. E também tem o limite da isenção. No parágrafo, no artigo 3º, tem o limite da isenção também. então ela não é de todo um absurdo, ela não é nada absurda, é uma lei justa. Na análise de todo o texto, ela é uma lei justa. Não custa lembrar que a polícia civil paga hoje 16% de contribuição previdenciária. Os policiais civis, nenhum deles recebe auxílio, moradia, auxílio, alimentação, vale-transportes e é obrigada a comprar munição para a sua arma particular quando a tem. Mesmo aquelas que o Estado fornece quando sai da Cadepal e nem sempre fornece, também é necessário aquisição de munições. E o doutor, nosso superintendente, doutor Reinaldo, pode até subsidiar essa informação porque a máquina de recarga da Cadepal que foi adquirida ainda quando eu era diretora da Cadepal, eu nem sei se está funcionando para recarga, mesmo assim só para treinamento. Ela não pode nem fazer recarga para munições utilizadas no cotidiano do policial. e nós corremos risco 24 horas por dia. Não é mesmo? Nós não temos munições suficientes. Até na academia, no meu tempo, era limitado o uso de o treinamento de tiros porque não tínhamos munições suficientes. Então, eu acho extremamente justo que tenhamos essa isenção que não é demais. Não é demais. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Maria de Lourdes Camille. Convidamos o senhor Emerson Silva de Oliveira representando o Sindipol. Bom dia a todos. Senhor deputado, em nome aqui do presidente Sindipol, o senhor José Maria de Paula, cumprimento o senhor, cumprimento a todos. gostaria aqui, senhor secretário, de deixar algumas considerações para o senhor que está aqui representando o governo do Estado, que a gente percebe claramente que não gosta do servidor público. De sobremaneira, não gosta dos servidores públicos e da segurança pública. Aqueles que colocam o Estado no patamar de primeiro Estado do país sendo melhor para se viver. então, nós temos aqui algumas colocações, assim como disse a doutora Camille, vou falar de sobremaneira aqui a Polícia Civil. Eu tenho 12 anos que eu estou na Polícia Civil, eu recebi duas recargas de munição até hoje. Uma quando eu entrei para a Polícia de 30 munições e outra há quatro anos atrás de mais 20 munições. Imagine, treinamento, eu tive um treinamento depois que eu entrei na Polícia Civil final de 2020 que eu não efetuei nem um disparo, foi só um treinamento básico, básico. Então, imagine o senhor um policial que tenha que tirar do seu bolso, gastar o salário que já é infelizmente no Estado de Minas Gerais principalmente para os policiais da base e sobremaneira a Polícia Civil uma miséria. Hoje nós pagamos uma alíquota de 16% mais 3,2% de Ipseng e nós temos vários colegas que nem o Ipseng ele tem, ele teve que cortar da folha dele para não passar necessidade dentro da sua casa para não tirar o pão da boca dos seus filhos da sua família. Então, é algo que nos preocupa muito e gostaríamos sim que o senhor explicasse para a gente em nome do governador do Estado o porquê de não efetivar essa lei aprovada pela Assembleia Legislativa aprovada aqui por essa casa de autoria aqui do deputado Sargento Rodrigues. Então, essas são as considerações gostaria que inclusive que a população mineira soubesse a forma que o governador de Minas trata as forças de segurança pública trata seus servidores públicos. Obrigado. Agradecemos ao senhor Emerson Silva Oliveira. Convidamos o Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Bom dia, senhor presidente, bom dia, integrantes da mesa, colegas aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o presidente Sargento Rodrigues pela essa iniciativa. eu queria ressaltar ao secretário que nós já estamos amargando com essas perdas inflacionárias e o poder de compra do policial está muito reduzido, senhor secretário. Então, esse é mais um motivo para ter a sensibilidade com esse tema. Os nossos armamentos, eles estão muito obsoletos em relação aos que a bandidagem usa. Então, os armamentos fornecidos pelo Estado às vezes têm um calibre inferior do bandido e isso vai impactar, pode impactar na morte do nosso policial. Isso é muito grave, é muito sério. Então, é preciso preservar a vida do policial, dando também oportunidade a ele para comprar um armamento adequado sem isenção. Como o Emerson bem falou aqui, a doutora Camille também, é raro a gente receber carga de munição. Então, o policial que quer treinar, ele vai ter que escolher se ele vai treinar ou se ele vai alimentar, porque os dois não dá, para comprar munição e fazer as compras no supermercado. Então, essa isenção vai ser muito importante para nós. Eu queria só pedir ao secretário para ter essa sensibilidade conosco, porque nós estamos sofrendo muito, principalmente os policiais da base, os escrivães, investigadores, soldados, aqueles que passam no concurso recebendo um bruto de 4.600, mas vai para o interior com líquido de 3.300 para pagar aluguel, para levar esposa, para levar filho. Então, fica impraticável a situação dos policiais hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Bruno, convidamos remotamente Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. Peço que libere o microfone do Jean Carlos. Pode falar, Jean. primeiramente, parabenizar o deputado Sargento Rodrigues que vem lutando pelos direitos de todos os policiais do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que o Estado era o maior descumpridor de leis que existe e dentre essas, uma lei que passou por todos os trancos, passou pela Casa Legislativa que faz parte da divisão dos três poderes, respeitando esse poder, mas agora vemos aí que o Estado vem descumprindo mais uma lei. Secretário, eu queria passar para o senhor, Esquivel Montes Claro, visitando ali alguns policiais da unidade prisional, e lá nós tínhamos um policial lá que aqui na Uxongria, os miliantes na porta da unidade tentaram contra a vida daquele policial, pois aquele policial se encontrava sem o seu armamento. E dentro disso aí nós sabemos que agora o Estado passou a colocar em risco a vida de todos os policiais, porque o policial trabalha dentro da unidade armada, mas quando ele sai ele não tem o direito de comprar a arma. Sabemos que as perdas inflacionárias o próprio governador Romero Zema não cumpriu com a sua palavra, deixando a categoria sem esse reajuste. Então, sem isso, como que nós vamos fazer para estar adquirindo os nossos armamentos? Já enquanto o policial penal está no hospital que ele está ali fazendo a escolta, ali no hospital, no meio ali daqueles dos pacientes, ele troca a sua arma, ou seja, ele pega a arma na hora que ele assina o plantão e ali no meio do corredor ele é obrigado a fazer essa passar arma para o colega, colocando a vida ali não só do outro colega em risco porque não tem nenhuma caixa de areia, mas também colocando em vida em risco os pacientes. Sabemos também, secretário, que os policiais penais e todos os policiais do estado das Minas Gerais estão colocando as suas vidas em risco para proteger a sociedade. Mas só que agora, na hora de ter um direito garantido pela casa legislativa que na Assembleia vemos aí o governo o que ele faz? Ele não cumpre mais uma vez com a lei. O governador Romeu Zeme não cumpriu com a sua palavra. Agora, nem garantir o direito da lei dando o direito aos policiais comprar esse armamento para defender as suas vidas, o estado agora vem novamente colocando em risco a vida de todos os policiais. Também a situação dos equipamentos, dos EPIs. Nessa pandemia, os policiais penais tiveram que estar trocando colete. ele estava usando o colete no plantão, aí quando chega o outro policial para assumir o plantão depois das 12 horas, ele pega aquele colete que estava possivelmente infectado com até o vírus que passa para o colégio porque o estado está pecando em dar esses EPIs, essas garantias para que os policiais possam fazer até mesmo o seu trabalho. Então, secretário, também eu quero ser equipouco nas minhas palavras mas nós estamos buscando junto ao senhor porque a vida dos policiais penais elas estão em risco. O policial ele está sendo ouvejado porque o estado não quer cumprir uma lei para que ele possa comprar uma arma mais barata e nem treinamento até mesmo os policiais penais todos têm para estar assumindo ali os postos policiais penais indo para as muralhas assumindo armamento sem treinamento. então o estado na verdade ele está abandonando a segurança pública e quer que a segurança pública ela cumpra o seu papel. Deixo aqui as minhas palavras aqui a minha insatisfação e pedimos uma atenção do secretário do governo para que os policiais penais eles possam ter garantias de comprar sua arma com esse essencial para que quando sair das unidades sair dos seus postos eles possam defender as suas vidas. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao Jean Antônio convidamos o subtenente Wesley da Silva Soares diretor-presidente da Cume Bom dia a todos bom dia senhor deputado presidente minhas palavras são um breve porque tudo que tinha que ser dito já foram falados. Eu acho que com a perda das nossas perdas da recomposição salarial essa efetivação vai ajudar muita gente porque nós perdemos o poder de compra então com a efetivação dessa lei o poder de compra poderá retornar e a gente não pode esquecer quem é responsável em salvar vidas tem que ter a sua própria segurança muito obrigado um bom dia Agradecemos o subtenente Wesley da Silva convidamos a coronel PM Rosângela de Souza Freitas vice-presidente da associação dos oficiais da polícia militar e do bombeiro militar neste ato representando o coronel Ailton Cirilo da Silva Saiu? Bom quando ela retornar a gente passa a palavra eu indago se as instituições aqui representadas polícia civil polícia militar e bombeiro farão uso a palavra neste momento ou após o secretário? Após? Após Ok vamos passar a palavra ao secretário Gustavo de Oliveira Barbosa secretário Estado de Fazenda o senhor tem a palavra secretário Bom bom dia presidente deputado sargento Rodrigues bom dia a todos da mesa bom dia a todos os participantes dessa audiência pública inicialmente eu vou pedir para colocar por favor a apresentação mas inicialmente eu gostaria de frisar que secretário só um segundinho pois não eu havia acabado de chamar a coronel Rosângela deixa aí a lâmina não claro ok por gentileza coronel Rosângela é porque eu chamei a senhora no momento que a senhora ausentou para ir ao banheiro a senhora tem a palavra como o secretário estava iniciando a gente não deu tempo aqui de segurar ok bom dia a todos deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública secretário Gustavo Barbosa nosso secretário de estado os representantes da polícia militar do corpo de bombeiros primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e sermos ouvidos é o que mais a gente pede ao governo viu secretário é que nos ouça e que a gente converse para que a gente possa realmente fazer a defesa das instituições de segurança pública nesse estado que elas nós não temos dúvida elas dão a governabilidade para o estado como um todo para o nosso governo então isso não pode deixar em segundo plano se hoje o estado tem investimento se hoje o estado está alavancando e saindo da crise que foi deixada no passado a segurança pública ela tem feito muita diferença nas ações do governo então o que a gente pede o que a gente clama ao governo do estado através do senhor aqui representando é que ouça as instituições de segurança pública e valorizem é o que nós chamamos de patrimônio verdadeiro patrimônio dos mineiros com relação a essa questão de exoneração fiscal para aquisição de bens na verdade nós falamos até bem de consumo do policial do bombeiro do policial civil e das forças de segurança de uma maneira geral o que a gente tem a registrar é que nós nos surpreendemos quando a gente recebe a informação que uma lei que foi votada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ela segue ao governador para sanção e ela está sendo esbarrada num conselho de secretários nacionais da fazenda então aí fica a nossa pergunta quem governa o estado nós temos a Assembleia Legislativa que fazem as leis ao governador cabe a sanção dessas leis e a gente sempre pergunta porque um conselho extra estado de Minas Gerais vai dizer não a uma ação que teve todo o trâmite legal passou pela Assembleia chegou ao governo do estado e um conselho extra estado de Minas Gerais vai falar que essa lei não pode ser sancionada então nos causa estranheza nós temos um governo a gente reconhece um governo competente um governo que tem feito ações para alavancar o estado de Minas Gerais tem tido resultados mas aí quando a gente esbarra nessa questão a nossa pergunta então o que o governo está fazendo ele está sendo governado por um conselho de fiscais de secretários de fazenda do país de outros estados então dentro de Minas Gerais o que o governo está fazendo e essa questão nós temos aqui o abono fardamento que todos os militares recebem eu falo aqui no caso dos militares porque eu sou associação dos oficiais da PM do bombeiro de Minas Gerais então recebem um abono fardamento recebem o equipamento para trabalhar esse equipamento armamento colete munição é o material de trabalho do servidor das forças de segurança e nós da polícia militar como o médico tem um bisturi tem a agulha a seringa etc o militar tem o armamento tem o colete para se defender e quando o estado não reconhece essa possibilidade para o servidor de ter o seu próprio armamento de fazer sua própria defesa de proteger a sua vida de seus familiares então nós perguntamos o que o estado quer com os nossos policiais que dão a vida pela sociedade então aqui fica o nosso apelo secretário que tenha um olhar diferenciado para as forças de segurança pública que tenha um olhar diferenciado para essa possibilidade que ela já vem de longa data e aí a gente exalta aqui o deputado sargento Rodrigues que teve a coragem de apresentar uma lei e conseguir aprovar essa lei na assembleia legislativa para que pudesse beneficiar os nossos policiais e não aí eu vou usar o termo secretário é beneficiar para o exercício da sua profissão e não privilegiar porque isso não é privilégio isso é uma prerrogativa do policial que tem como instrumento de trabalho uma arma um colete uma munição como qualquer outro o gari que tem a vassoura que tem a par e etc então nós temos o armamento como ferramenta de trabalho então a gente gostaria que o estado reconhecesse fosse sensível a essa situação para que a gente pudesse realmente oferecer essa condição aos nossos policiais que eles adquiram o seu armamento e até o seu colete a prova de balas porque a gente tem casos de coletes aí vencidos que o militar não se sente seguro trabalhando com aquele armamento com aquele equipamento que ele recebeu então é o nosso apelo e inclusive também para cuidar da sua família porque quando ele sai de serviço ele não deixa de ser policial ele continua policial 24 horas do dia então ele tem que defender a sua família a ele próprio das ações que porventura possam acontecer por causa do exercício da sua função então nós pedimos secretário encarecidamente que nos ouça e que olhe com atenção essa questão muito obrigada agradecemos a coronel Rosângela pelas suas intervenções voltamos a palavra ao secretário Gustavo de Oliveira Barbosa secretário novamente bom novamente bom dia presidente deputado sargento Rodrigues bom dia bom dia a todos os presentes eu gostaria de iniciar minha fala antes de entrar na apresentação que eu acho que há uma convergência de visão o estado tem sim quis sim que esse processo essa lei tivesse efetividade fato é que foi sancionada pelo governador e eu pessoalmente conversei com o senhor pedindo ajuda na argumentação para levarmos ao conselho nacional de secretário de fazenda essa essa questão de levar ao conselho nacional de fazenda não é uma discricionalidade do governo do estado isso é uma lei federal que fala que todo tratamento de isenção tributária no caso do cms deve ser levado ao confaz não é o governador que não está cumprindo a lei ele sancionou ele também tinha o objetivo ele entende que é meritório o projeto de lei só que a questão é temos uma formalidade a ser seguida não podemos superar eu vou pedir então por favor pode passar o próximo slide então aqui só fala esse histórico foi sancionada foi apresentado o deputado sargento Rodrigues apresentou foi aprovado foi sancionado e levamos entendemos que sim a meritória levamos ao conselho nacional de fazenda de secretário de fazenda que rejeitou a aprovação de uma isenção fiscal ela depende de aprovação unânime isso não ocorreu nós não conseguimos que fosse aprovado tivemos alguns estados que não aceitaram isso não é uma questão vou insistir o estado levou propondo a aprovação não foi o estado não quis a próxima por favor então como eu falei existe uma lei complementar federal 24 barra 75 que trata das isenções fiscais não é uma questão do governo do estado de minas não querer eu vou insistir nisso porque o estado de minas é favorável a lei não houve aqui nenhum momento em que o estado de minas não trabalhou para que a lei fosse aprovada ele trabalhou sim para que a lei fosse aprovada levamos o convênio que é o modus operandi assim você leva o convênio ao conselho é o convênio 215 se eu não me engano é o convênio 215 que a gente levou ao confaz para buscar aprovação trabalhamos com alguns secretários de fazenda no sentido de tentar sensibilizar no sentido de buscar uma aprovação é assim que se faz se trabalha no confaz você liga para um para outro para tentar fazer um institucional no sentido de sensibilizar então o estado fez isso próximo por favor e aqui é se o estado não seguir o que determina essa lei complementar federal 2475 eu quero frisar que não é o confaz que governa o estado o confaz é em estado a partir do momento que tem uma matéria de isenção tributária então a questão não é o confaz governa o estado de minas é para as matérias tributárias tem uma lei federal lá 24 barra de 1975 que define que o confaz é soberano nessa temática então vou insistir o estado sim apoia o projeto de lei ele não pode fazer superar o que está ali definido e foi o que fizemos buscamos sensibilizamos vamos se for a gente pode conversar levar novamente ao confaz isso não é o estado apoia eu vou insistir não é questão de não apoio pelo contrário entendemos que sim e como falei com o sargento o deputado sargento quando a gente conversou deputado me ajuda na construção de argumentos para eu levar ao confaz fizemos isso só que a gente teve a rejeição nesse pleito do estado com relação próximo por favor então resumindo a isso em síntese o confaz foi um estado a manifestar sobre a proposta do convênio 215 apresentado na reunião de número 336 extraordinária inclusive conseguimos encaixar numa reunião extraordinária em setembro para que a gente conseguisse aprovar isso e não foi não tivemos isso vamos sim levamos não tem problema levamos a gente tem uma reunião ordinária em novembro podemos levar uma reunião extraordinária vamos acaso a reunião extraordinária a gente leva novamente a gente busca novamente vou insistir o estado é favorável a este projeto de lei só que ele tem que seguir um rito de regulatório um rito do CONFAS que eu não posso passar por cima dele então eu queria colocar isso com relação a questão das isenções a gente trabalha de acordo com a legislação vou colocar novamente as isenções fiscais existentes aqui no estado de Minas Gerais elas são crivo também pela análise de todos pela análise do CONFAS e só é aprovado a partir do momento só é vamos dizer assim só vale a partir da aprovação do CONFAS não é mais uma vez não é uma questão de discricionalidade do governador ele quis só que ele não pôde aprovar obrigado pela oportunidade deputado secretário feito essas considerações o senhor falou aí que tem uma outra reunião extraordinária em novembro desculpa é uma reunião ordinária em novembro e caso haja extraordinária a gente pode antecipar para a extraordinária o pedido novamente caso haja então o senhor assume o compromisso que vai levar novamente e defender a matéria levamos assuma esse compromisso publicamente a gente leva novamente o pleito com relação a isso o senhor deve saber quais foram os estados que disseram não certo nós temos aí 26 estados e o distrito federal na composição certamente desse confase não seria agora de bom ao vitre que o secretário fizesse essa gestão o próprio secretário ligando para os demais secretários que se colocaram em oposição ao pleito porque o senhor mesmo sabe que isso aqui é algo insignificante para o próprio estado é insignificante porque nem todo mundo vai querer comprar mas aqueles que não possuem passa a ter o direito de poder comprar inclusive o senhor não sabe desses detalhes aqui de trâmite da matéria mas nos 45 de segundo tempo tentaram enfiar uma emenda estendendo as forças armadas que residiam aqui em Minas Gerais falou olha isso vai acabar trazendo mais dificuldade disse ao presidente e a emenda não foi acatada em plenário então ficou apenas as forças estaduais então até esse zelo quais são detalhes durante a tramitação de um projeto que as pessoas não tomam conhecimento a gente evitou eu acho que diante dos apeiros que estão sendo feitos aqui porque infelizmente secretário o governo o sentimento que os presidentes de associações e sindicatos aqui trouxeram é um sentimento de desprezo do governo com a segurança pública essa que é a realidade é um sentimento de desprezo por quê? primeiro porque tratou de uma recomposição e o governador não cumpriu com a sua palavra que é feio é muito feio é algo assim que eu jamais imaginei subtenente Éder viver dentro de um parlamento um governador não cumprir com a sua palavra eu nunca imaginei que eu ia ver isso aqui na assembleia ou seja um próprio governador assina um documento um documento público quando eu falo governador porque quando o senhor assina o senhor assina o senhor assina em nome dele o senhor é secretário de estado aquilo que o senhor assume aqui de compromisso o senhor está assumindo em nome do governo então quando dois secretários de estado um de governo e um de planejamento e gestão assinam a ata e não cumpre o senhor imagina um sentimento e o pior ainda que é como se zombasse das forças de segurança o governador entra dentro de uma viatura da polícia militar pega o rádio da viatura parabeniza 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 as forças de segurança não tem esforço para o reconhecimento não há esforço para o reconhecimento uma coisa deputado Raul Belém uma coisa que a gente achou que era a coisa mais simples do mundo porque está aqui olha o que está aqui no artigo 7 esta lei entra em vigor na data de sua publicação Belo Horizonte 4 de agosto de 2021 233 anos da inconfidência mineira e 200 anos da independência do Brasil Romeu Zema Neto entrou em vigor então a segurança toda pelo menos agora vou ter um desconto de 25% que é a isenção de uma arma de um instrumento de trabalho de um apeteixo de trabalho necessário e todo mundo achou esse também foi o meu sentimento olha já que o governador não está cumprindo a sua palavra para pagar as duas parcelas então há um sentimento hoje de descrédito com a palavra do governador com as forças de segurança pública que reflete aqui por exemplo ontem mesmo eu oficiei os 76 deputados mostrando que o governador ludibriou os 33 deputados que votaram pela manutenção do veto ludibriou a boa fé de 33 deputados e deputadas que inclusive nas razões do veto ele coloca vou continuar mantendo o diálogo está escrito lá coronel Rosângelo para em data oportuna atender o pleito aí aguarda-se um ano e sete meses a posição do governo quando vai lá no secretário de governo o secretário de governo não nós temos um problema aí com a liminar de Brasília e temos um problema com a a depender do regime de recuperação fiscal ou seja duas circunstâncias que já existiam quando nós sentamos e assinamos a ata com o governo elas já existiam elas não eram novidade então o sentimento que o policial civil o policial militar se o senhor perguntar esse sentimento para o comandante geral da PM ele vai confirmar para o senhor se o senhor perguntar se o governador perguntar ele vai confirmar o coronel Rodrigo vai confirmar o sentimento hoje é de descaso do governo Romeu Zema está fazendo descaso das forças de segurança pública porque nem mesmo algo que a gente entendeu que era simples o governo conseguiu será que foi falta de empenho do governo será que não coube ao governador porque eu tenho certeza se o governador pegasse o telefone e ligasse para os outros governadores olha me ajuda aí com o senhor secretário de fazenda ó alguém tem dúvida que que isso não iria ocorrer é lógico que ia se aprovar porque eu quero aqui fazer uma pergunta para o senhor que eu não vou fugir eu sou um deputado muito regimentalista secretário não vou fugir do tema tema nosso é esse eu fiz aqui uma 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 contextualização do sentimento dos servidores da segurança pública em face de uma matéria que a gente entendeu que era realmente um um benefício que pode ser dado como assim é dado para os taxistas eu pergunto o senhor o senhor pode nos informar hoje quantas empresas quantas empresas do estado hoje gozam de isenção fiscal quantas empresas gozam qual é o montante que essa isenção tem impactado deixado de recolher os cofres públicos por ano já que o senhor é secretário de fazenda desde o início do governo não é então o senhor sabe informar aqui quanto qual que é a isenção desses impostos que as empresas hoje estou falando individualmente não estou falando um conjunto das empresas todas devem ao estado eu tenho certeza que o valor é muito mais expressivo do que um valor em relação a isenção de armas e munições quando assim o servidor desejar adquirir isso não é uma regra nós temos 80 mil servidores 100 mil todo mundo vai lá comprar não muitos já possuem arma muitos não querem não é um vai comprar só ou não vê as duas parcelas de recomposição então eu contava com elas para poder comprar armamento financiado o senhor pode nos dizer quantas empresas gozam dessa isenção já que o senhor é um homem da pasta e qual que é o montante desse impacto por ano presidente primeiro é importante colocar que vou reafirmar que o estado é favorável a esse projeto de lei então eu gosto eu gostaria de reafirmar ao senhor que o estado se empenhou sim para que esse projeto de lei fosse porque essa lei fosse levada ao confasse com efetividade isso não ocorreu então eu vou reafirmar isso com relação ao valor aproximadamente 10 bilhões está no projeto de lei orçamentária apresentado aproximadamente 10 bilhões de isenção fiscal e eu vou insistir não é questão do valor do impacto nós levamos entendemos como meritório levamos ao confasse pedimos para que fosse aprovado fizemos gestões institucionais no sentido de aprovação junto aos estados claro não foram 27 estados mas fizemos gestão institucional junto aos outros estados então a gente buscou fazer isso eu vou insistir não é em nenhum momento foi observado foi pautado qualquer questão sobre o impacto financeiro nisso em nenhum momento nós somos favoráveis reiteramos isso através do governador solicitando ao confasse a aprovação do pleito ok secretário espero que o compromisso que o senhor assumiu aqui publicamente na próxima reunião do confasse o senhor realmente leve esse desabafo aqui dos representantes da segurança pública leve esse apelo e demonstra ao governador se o governador acompanha as redes sociais dele ele sabe da insatisfação não é subtenente tem que ser unanimidade dentro do colegiado do confasse é algo assim viu coronel Rosângel é uma aberração porque viola pacto federativo pacto esse é definido na constituição da república qual é a autonomia do pacto federativo será que para localiza por exemplo teve boa vontade algo em torno de 150 milhões ano pelo menos as informações que eu tenho algo mais ou menos por quê porque ele é ele é próximo ao governador então para ele pode isenção de 150 milhões ano da sua empresa são coisas que deixam a gente muito chateado muito eu indago ao doutor Reinaldo se deseja manifestar alguma coisa primeiramente bom dia presidente deputado sargento Rodrigues cumprimentando o senhor cumprimento todos os demais da mesa todos os demais presentes obrigado olha como o secretário manifestou anteriormente essa lei é de interesse do estado de minas gerais que está pendente é a questão da aprovação pelo CONFAS essa questão mas da fazenda acho que o secretário já se exauriu no debate acho importante realmente que seja buscado um entendimento quanto os demais com os demais estados os demais secretários o que eu tenho a dizer presidente respondendo a minha colega doutora Camille ela fez uma consideração importante com relação a recarga distribuição de munições para a polícia civil os coletes realmente nós temos uma máquina de recarga na polícia civil que está na Cadepol mas infelizmente uma máquina antiga obsoleta que depende de manutenção no entanto nós buscamos com outros órgãos de segurança um acordo um acordo de cooperação técnica seria talvez interessante para a gente poder receber essas munições no entanto depende de contrapartida isso está em fase de negociação nós não exaurimos essa possibilidade ainda imagino que a gente consiga um acordo com outras instituições a outra medida que a gente pode adotar que eu estive em conversa com a doutora Sinara que é a diretora da Cadepol é a gente colocar essa máquina em funcionamento vamos investir algum recurso nisso contratar um especialista para poder fazer a manutenção na máquina para fazer o acompanhamento e abrir um concurso para o torneiro mecânico seriam dois torneiros que faria essa logística essa operacionalização dessas recargas essa é uma possibilidade também só respondendo a senhora agora a Polícia Civil ela tem cumprido com o seu dever o artigo 45 inciso 11 da nossa lei orgânica ela é categórica ela determina que nas novas designações os servidores necessariamente eles devem receber munições armamento colete e algema nós temos cumprido isso nós temos cumprido o mandamento legal com os novos servidores de modo que todos saiam devidamente nomeados e com o seu armamento adequado para o funcionamento eu trago até números aqui que atualmente 8.200 servidores da Polícia Civil dispõem de armamento institucional armamentos que estão sendo atualizados a cada ano nós estamos com vários processos de compra em andamento e nosso objetivo é entregar aos policiais somente armamentos adequados a sua função que é a nossa obrigação hoje nós não utilizamos mais armamentos outrora utilizados como 38 já estamos modificando a ponto 40 atualmente nós estamos utilizando 9 milímetros e vários processos de compra depois o presidente eu gostaria inclusive de mencionar aqui ainda respondendo a doutora Camille a querida colega nós estamos atualmente com um processo de compra de 117 mil munições com recursos ordinários do estado nosso presidente nosso diretor de material beira David se encontra ali nós estamos alinhados nessa questão 117 mil munições com recursos do estado além disso 22 mil cartuchos munições de diversos calibres com convênios federais além disso estamos com vários processos citatórios adesão em atos de registro de preço adquirindo armas de diversos calibres e a tendência é que a gente troque praticamente todo o nosso nosso estoque de armas e munições nos próximos anos então o dever de casa está sendo muito bem feito a meu ver se me permite e o objetivo nosso é entregar a nossa instituição o que tem de melhor o que tem de melhor seja munições seja coletes seja o armamento e agora só para finalizar minha fala deputado gostei muito do objetivo dessa legislação que o senhor disse qual que é o objetivo é proteger a população e a própria vida do policial e eu acho que isso é fundamental nós somos policiais nós somos da força de segurança nosso objetivo é único de trabalhar em prol da sociedade mas também cuidar de cada um de nós a gente tem nós temos família nosso objetivo chegar em casa mas como o secretário disse depende de outros atores eu acho que nós vamos possivelmente tem uma possibilidade nós conseguimos essa autorização do confas e havendo isso o policial vai ter o direito desde na loja de comprar automaticamente ter o desconto do CMS é objetivo de todos nós é somente isso deputado e agradecer também e parabenizar pela iniciativa muito importante para todos nós muito obrigado ok deixa a gente ouvir a mesa primeiro depois a senhora no microfone com o maior prazer tenente coronel Edirley Viana da Silva o senhor deseja fazer uso da palavra por gentileza bom dia muito obrigado bom dia presidente senhor secretário aos demais amigos componentes aqui da mesa a todos presentes apenas ratificar a postura do corpo de bombeiros e vemos como um avanço a legislação acabou gerando uma expectativa mas eu tive a oportunidade de ser muito bem recebido pelo próprio secretário a pedido do comandante geral que nos explicou essa normativa nessa questão de ser levado até o confas com antecedência e por isso então internamente no corpo de bombeiros nós de certa forma não obstante a expectativa que foi criada porque por ser um tema que para nós é muito caro expressivo e enxergamos como um ostensivo avanço para o bombeiro militar nós aguardamos com cautela então o posicionamento do confas eu acho que o secretário teve a oportunidade de deixar claro a questão mas só agradecer essa iniciativa do deputado sargento Rodrigues o corpo de bombeiros recebeu essa informação com muita satisfação sentiu-se valorizado realmente sobretudo quando a gente pensa em fardamento munição armamento não deixamos de sê-lo militar e a sociedade sabe e espera uma atuação dos militares inclusive nos momentos em que ele não está trabalhando há avanços também a gente gostaria de ressaltar a importância também deputado tanto o nosso corpo de bombeiros imagino que a polícia civil polícia militar temos também o avanço de um decreto hoje nós estamos com o termo de ajustamento de conduta o assunto é análogo é muito semelhante por exemplo com a Vale em relação ao acordo e nós estamos tentando fazer a aquisição desses bens já com uma isenção do ICMS só me permite Dirlei além do da referência que o senhor fez porque nós estamos tratando de coisas desrespeito ao servidor o termo de ajustamento da Vale que a gente conhece com muita propriedade que passou inclusive pelo nosso crivo aqui ele vai atacar do ponto de vista institucional mas não vai atacar da forma que nós estamos propondo aqui só para deixar isso ressalvado a gente sabe que é um avanço mas seria bom de um outro momento a gente pontuar essa matéria ok perfeitamente deputado então em relação a lei nós aguardamos também vimos como uma lei muito importante para nós militares e os servidores da segurança pública de uma forma geral então também ficamos aguardando os posteriores por pronunciamento do CONFAS e na expectativa de que seja desta feita aprovada agradecemos ao tenente coronel Edirley Viana da Silva convidamos fazer a luz da palavra o tenente coronel PM Neyton Rodrigues gentileza comandante o senhor tem a palavra bom dia presidente bom dia a todos presentes nessa reunião de assunto tão de interesse eu diria quando você tem convergência de interesse de pessoas de mãos dadas do bem isso alimenta a alma da gente a instituição PM tem sempre conforme as demais que estão aqui aquele sentimento do que eu posso fazer para mais em que é me dado condições de trabalho melhores e a recepção dessa lei deputado foi nesse sentido nós olhamos para a lei e falamos ainda conseguiremos ampliar as condições de trabalho do servidor e com isso mais segurança à sociedade mineira nesse sentido quando eu vejo o secretário muito bem colocou aqui uma convergência de interesse em que o legislativo faz o papel tão bem e aí o executivo se propõe a carrear isso conosco não tenha dúvida de que lá na ponta da linha secretário deputados nós estaremos com maior tranquilidade na execução do trabalho então é esse o sentimento que o comandante geral pediu que eu deixasse para todos de dizer que a gente vai ficar na expectativa da possibilidade de que isso se efetive o mais breve possível na finalidade de que a gente possa continuar prestando bons serviços e tornando esse estado ainda melhor de se viver muito obrigado pela oportunidade e a polícia militar está aí à disposição no que se precisar nesse contexto a gente estamos agradecendo a presença do deputado João Magalhães presidente da comissão de administração pública doutora Camille depois perfeito depois o subtenente Éder por gentileza é só uma observação é com todo o respeito que lhe devo meu caro amigo 117 mil no universo parece muito mas considerando o número de policiais ativos dá 11.7 munições para cada um isso quer dizer que não carrega um pente que é de 13 munições um pente de uma pistola concordam? 22 mil 22 mil munições calibre 12 daria duas munições para cada servidor é só essa observação que eu gostaria 22 mil olha que espetáculo mas vai dividir entre os policiais da ativa para ver quanto que cabe a cada um muito obrigado subtenente Éder por gentileza secretário primeiro de desculpa aqui na período de faculdade eu abandonei o direito tributário hoje me arrependo proficuamente o direito é dedicado a ele estava dando uma compulsada muito na lei a lei complementar 74 e ela disse que as reuniões do CONFAS são presididas pelo governo federal aí eu faço uma pergunta a vossa excelência diante do que foi exposto o parágrafo segundo e disse que tem que ser por unanimidade mas a mesma lei estabelece também que a convocação após ela sendo realizada aqueles que estiverem lá deliberam os que não estiverem presestes concordam tacitamente pelo que eu fiz uma leitura muito ampassando mas para além disto ela é presidida pelo governo federal os senhores representantes do secretário de fazenda participam nos estados se nós tivéssemos uma lei federal porque há uma proposta de uma lei federal nesse sentido como é que ficaria o posicionamento da secretaria do estado da fazenda ele iria conceder ele iria por razão dessa mesma questão que está no ICMS agora da briga dos combustíveis como é que vai se comportar o conselho de fazenda diante de uma situação que neste caso específico dos combustíveis ela prejudica abre aspas a arrecadação do estado ela vai conceder ou não vai ela vai arruir inconstitucionalidade e também fala salvo engano o artigo 150 da constituição federal combinado com 155 da competência dos estados para falar para legislar sobre o ICMS mas eu vou debruçar sobre essa lei aqui e para essa reunião em que foi vetada houve uma convocação expressa para tratar do argumento dessa lei em Minas porque por óbvio como não é uma lei federal aplica-se ao estado que houve por bem como aqui em Minas trabalhar e aprovar a lei pelo que eu vi a Axe tem uma convocatória deliberar sobre ela para reunião pretérita em que foi digamos assim rejeitada houve uma convocação expressa com informações a respeito com memoriais dizendo olha nós vamos aprovar isso porque por óbvio também participamos de colegiado se eu levo extra pauta alguma coisa com certeza eu tomo bomba ali porque não não municiei todos os integrantes daquela reunião do objetivo ao qual se queria e se buscava então são essas duas perguntas fosse o governo federal como é que nós estaríamos agindo se o conselho por unanimidade porque infelizmente hoje só me permita prolongar mais um segundinho infelizmente hoje o país com os entes federados tem pró e tem pronto e contra governo federal então politicamente poderia estar contaminado esse debate no CONFAS porque cada secretário que lá está representa o governador do seu estado nós temos governadores de diferentes matizes políticas se a lei federal determinasse como é que reagiria o CONFAS e se houve de fato para essa convocação que fora rejeitado dizendo o que seria debatido naquela reunião ou chegou e eu não sei como é que funciona me pergunte aí eu também não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer a minha ignorância diante do fato como se dá uma reunião de tamanho e magnitude secretário o senhor tem a palavra a convocação ela se dá para todos os estados formal a convocação se dá para todos os estados a pauta é colocada e às vezes surgem extra pauta também foi extra pauta ela não estava porque ela foi sancionada e a solicitação a reunião que foi ordinariamente colocada ainda não havia sanção do governador agora é ordinária com certeza vai ser colocada não como extra pauta como pauta eu só me fez uma primeira pergunta que eu realmente me desculpe eu não consegui entender a primeira pergunta por exemplo a lei estadual é contestada pelo compasso se tivesse uma lei federal determinando ou seja concedendo o desconto do ICMS tradição o que é esse projeto como é que importaria o compasso ele acataria a lei federal sim ela teria que sobrepor ao que hoje se coloca mas sim claro seria acatado eu não eu teria que bom enfim ok bom vamos evitar não não é o debate o debate é bom é porque é porque o ideal era que você voltasse ao microfone porque nós precisamos deixar registrado mas de qualquer forma eu acho que o áudio foi captado mais alguma manifestação pois não Alexandre por gentileza sargento Alexandre presidente da Ascobon senhor presidente eu eu pedi para falar depois porque eu tinha esperança de ouvir alguma coisa aqui que fosse aprausível porque eu já saí de casa pensando mas que aberração é essa o que me faz entender e sentir por exemplo sargento Rodríguez por que que eu votei em vossa excelência para ser deputado por que que os eleitores do Zema votou nele para ser governador só me desculpa viu secretário não é nada pessoal mas isso para mim parece uma desculpa de aleijado que não passa de ser uma muleta dizer que existe um conselho que supera a decisão de um de uma assembleia legislativa que supera a decisão de um governador e eu pergunto se o nosso governador tiver coragem e fazer o que tem que ser feito qual que seriam as consequências para o governador para mim me parece uma má vontade assim extrema desse governo de fazer qualquer coisa pela segurança pública por mais migalha que seja porque isso é uma migalha que nós estamos pedindo aqui secretário secretário como bem disse a colega o gari não sai de casa para o trabalho e chega no trabalho ele é mandado para varrer a rua e o chefe dele diz o seguinte você tem que comprar vassoura para varrer a rua nós somos policiais e bombeiros militares 24 horas nós não dormimos e eu moro no subúrbio e sempre estou tem alguém na campainha da minha casa pedindo socorro para eu salvar alguém ou para eu ajudar alguém que tem dificuldade e eu vou sabe por que como bem disse o meu colega nós temos esse sangue na veia nós nascemos para isso agora é uma covardia já fui excluído do bombeiro por falar isso mas é uma realidade é uma covardia do governo tratar as coisas dessa forma porque quando o governo quer ele dá aumento para o judiciário em momento de crise ele dá aumento para o ministério público em momento de crise quando ele quer ele peita todo mundo quando é conveniente ele peita tudo aí se torna um grande governador mas esse governador esse grande governador não é o grande governador da segurança pública hoje eu digo para o senhor com todas as letras eu vesti a camisa do Anastasia e fui para a rua pedir voto para ele e ouvi muitos colegas meus dizendo assim eu vou votar no Zema pelo menos uma terça parte dos policiais votaram no Zema mas eu posso garantir para o senhor também que esses policiais não votarão nele mais primeiro que ele faltou com a palavra eu acho que qualquer um homem para ter dignidade primeiro ele tem que ter palavra primeira coisa que ele precisa fazer é ter palavra cumpriu a palavra dele então eu digo que o senhor governador quer dizer seu secretário que o governador ele decepcionou seus eleitores principalmente aqueles da segurança pública que acreditaram nele eu não votei nele mas eu tenho certeza de cada dez policiais pelo menos três, quatro votaram e pediram voto para ele e agora ele vai ter uma surpresa porque ele foi uma surpresa para todos nós nós não sabíamos quem era o Zema nós também não sabíamos como que ele ia administrar mas tínhamos a esperança de que ele fizesse alguma coisa diferente fizesse alguma coisa nova e não fez nada de novo parece que eu estou ouvindo o governador Pimentel recomendando a ele olha estou te passando o bastão mas não faça nada pela segurança pública se você puder prejudicar prejudique isso prejudique isso então senhor secretário eu digo para o senhor que nas próximas eleições um terço de policiais vai trabalhar com todas as forças para não deixar com que esse governo seja eleito vai trabalhar com todas as forças que cada policial que percebe que todos os meses é tirado 25% do salário dele para que o governador distribua auxílio para as pessoas para fazer para gariar votos porque é isso que eu estou vendo vejo na CBN sou governador dizendo que vai dar auxílio para mais de um milhão de pessoas as minhas custas as custas do salário do servidor público e desse servidor que é policial que enfrenta a criminalidade e está trazendo índices positivos para esse governo esse policial aqui vai trabalhar contra o Zema daqui para frente nós secretários o governador sabe disso nós temos um regulamento que nos impede de fazer o que nós precisamos fazer eu fui excluído no mandato anterior porque eu enfrentei o sistema eu fui excluído e vou continuar sendo se for necessário mas nós não vamos nos calar e não vamos deixar essa humilhação continuar na casa da segurança pública porque isso é humilhante secretário o que nós estamos passando é humilhante o Estado deveria comprar arma e entregar para cada policial para cada militar do Estado não é eu que vim aqui me digar munição para minha arma isso chega a ser vergonhoso para o Estado eu teria vergonha de ser governador e ter que depruçar em cima de um assunto desse eu vou pedir desculpa a minha forma de dizer mas eu estou realmente nervoso estou revoltado e eu tenho certeza que aquele soldado lá em casa que deve estar me ouvindo tem esse mesmo sentimento muito obrigado e que Deus abençoe a todos obrigado sargento Alexandre secretário o senhor deseja fazer alguma consideração bom pois não o líder do bloco o deputado Raul Belen bom dia presidente sargento Rodrigues peraí é muito alto tem que dar uma melhorada nesse microfone bom dia presidente sargento Rodrigues bom dia secretário Gustavo Barbosa todos os presentes aqui nessa audiência bom dia eu ouvir atentamente todas as manifestações aqui respeito acho que aqui é o local para se poder fazer esses debates por mais acalorados que sejam eu quero aqui fazer um reconhecimento ao secretário Gustavo Barbosa que eu acho que é o secretário que na história dessa casa nós podemos levantar isso que mais esteve presente aqui para poder participar de audiências públicas para poder debater enfrentar o debate então eu queria aqui fazer esse esse reconhecimento e dizer que nós sabemos dessa questão do CONFAS até porque recentemente a Assembleia aprovou o Recomeça Minas nós tínhamos muitas matérias que deveriam beneficiar o povo mineiro mas lamentavelmente se deparou com o CONFAS e nós tivemos dificuldades de ver essas matérias se tornarem realidade principalmente as questões de CMS então é uma realidade dura mas é a realidade eu também concordo que é preciso mudar isso é preciso que faça prevalecer o que se aprova nessa casa o desejo de um governador mas nós temos essa lei complementar federal pela frente e que precisa ser transposta porque senão nós não temos como fazer com que esses benefícios cheguem nesse caso até a segurança pública então eu tenho absoluta certeza assim como colocou aqui o secretário que irá levar novamente essa questão até o CONFAS irá trabalhar para que isso possa passar no conselho e que essa lei de vossa autoria presidente é muito importante possa estar gerando esse benefício que é ínfimo nós sabemos que a força de segurança pública merece muito mais e aqui eu quero dizer que o governador Zema ele tem enfrentado inúmeras dificuldades seria redundante a gente ficar aqui repetindo isso principalmente eu que fui prefeito e tive um tempo de mandato que o Pimentel era o governador o governo herdou 8 bilhões de CMS a ser pago aos municípios mineiros então você imagina o problema não era só de estado o problema passou a ser de municípios também os municípios que precisavam dos CMS para pagar suas folhas já não bastava a folha de Minas Gerais estar atrasada as folhas do município estavam atrasadas também por falta de responsabilidade responsabilidade do governo anterior então nós observamos o governo esse governo é o maior pagador de contas da história isso vocês podem levantar mas é o maior pagador de contas da história isso não tem sombra de dúvidas pagou o ICMS dos municípios o IPZENG que era um instituto falido ninguém era atendido pelo IPZENG eu sou testemunha disso porque convivo com muitos profissionais da educação servidores públicos não tinha onde ser atendido hoje graças a Deus especialmente no momento de pandemia onde quase todos precisaram de hospitais tiveram oportunidade de ser atendidos eu entendo que a questão da recomposição salarial é justa merece ser feita a primeira parcela foi paga essa questão da pandemia de fato era um cenário que nós não imaginávamos nós não sabíamos como a economia do Estado se comportaria hoje existe a questão dessa liminar que é uma realidade não adianta a gente fugir disso ou se não a gente achar que isso é um teatro inventado pelo ministro Barroso junto com o governador Zema nós vamos fazer essas teorias da conspiração ou nós vamos enfrentar a realidade como ela realmente é eu acho que nós devemos enfrentar essa realidade porque se hoje cai essa liminar é salário atrasado novamente 35 bilhões para ser pago se o Estado tiver que pagar hoje a dívida com a União de pronto só do que deve tem que pagar 35 bilhões então assim é um colapso total agora eu acho que só haver uma sinalização esse regime que está na casa tramitando com urgência da gente poder tramitar esse regime aqui na casa e ter a recomposição da segunda e da terceira parcela da segurança pública eu acho que mas quem garante isso eu acho que nós estamos abertos para conversar e precisamos conversar e dialogar o presidente porque se o governador assinou uma ata não cumpriu com dois secretários de Estado quatro chefes de polícia que é constrangedor se eu fosse comandante-geral da polícia militar se eu fosse chefe da polícia civil eu disse olha eu assinei esse documento o senhor está me fazendo também passar vergonha diante dos meus comandados é o governador porque a matéria do tempo Raul a matéria do tempo ele fala o seguinte olha aprova o regime recuperação fiscal que eu faço a recomposição ele assina uma ata e não cumpre então será que é a fala dele que vai nos garantir outra com regime ou sem regime recuperação não há impedimento legal para fazer essa recomposição de perda inflacionária com ou sem regime não há impedimento legal então o senhor me perdoe a minha interrupção eu tenho por vossa excelência muita estima tenho respeito nós estamos aqui mas o governador hoje ele não tem a credibilidade com as forças de segurança a única coisa que ele tem é blá 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 na rede de rádio ele chega pega um rádio da polícia militar e agradece fala do empenho mas elogio parabenizar elogiar não enche lata de comida não paga conta de água conta de luz não faz a compra do mês não paga a prestação do carro o governador tem que tomar é atitude ele tem que ter um pouquinho mais de hombridade eu ia falar até um termo mais chulo mas respeitando a pessoa de vossa excelência não a dele ele precisa tomar um pouquinho mais ele tem um pouquinho mais de hombridade um homem não assina um documento e depois descumpre não as razões do veto deputado Raul foram completamente perdidas no tempo ele fala está escrito no veto que o preço do petróleo caiu pergunta aí para quem está pagando o litro de combustível se caiu pergunta qual é o ICMS segundo ICMS mais caro do país é o de Minas aí a gente faz isso aqui ele era ter que ser o primeiro a pegar o telefone ligar para os governadores e falar olha me ajuda aí para aprovar isso aqui eu não confazo porque eu estou com dificuldade aqui no estado então quando o senhor fala disso porque as pessoas estão nos assistindo pela tv e pelo youtube primeiro que o governador não tem palavra então ele não pode assumir isso publicamente a não ser que ele mande um projeto de recomposição junto manda antes segundo o senhor sabe do estrago que causa nas carreiras o senhor tem conhecimento do que a lei complementar 178 e 159 traz para as carreiras da estagnação na progressão na promoção o senhor tem conhecimento disso eu posso destacar aqui para o senhor eu posso pedir aqui a assessoria para abrir as duas leis ali o senhor sabe qual o estrago que faz nós vamos ter que debater isso muito ainda aqui dentro dessa casa até porque é um projeto extremamente complexo mas eu vejo que diante das das últimas manifestações do supremo tribunal federal ou minas gerais adere ao regime ou nós voltaremos a pagar a dívida então nós precisamos fazer essa 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 análise o que é pior né infelizmente só lembrar que o supremo não manda deputado votar sim ou não é uma realidade não tem essa autonomia claro eu até acredito que se se isso não passe nessa casa se isso não passar nessa casa certamente eliminar deve cair né e o governo passará a arcar com a dívida da união que eu acho presidente um verdadeiro absurdo minas gerais dever 140 bilhões para o governo federal eu acho um absurdo já tratei disso diversas vezes aqui nessa casa em relação a lei Candir mas infelizmente né essa é a realidade que nós nos deparamos né terá muita briga muita discussão né mas tudo isso nós estamos enfrentando nós não podemos fugir a realidade agora em relação a palavra do governador Romeu Zema eu acredito que nós devemos confiar sim o presidente nós tivemos uma situação de forma resumida o veto se deu pela pandemia por não saber como a economia de minas gerais se comportaria a partir daquele momento agora se nós sentarmos com o governo do estado e houver um compromisso avalizado por todos nós com certeza com certeza eu acho que nós podemos confiar enquanto o senhor fala nós sentarmos quem são esses nós vossa excelência os sindicatos aqueles que representam a segurança pública e o governo do estado olha inclusive o seguinte a primeira parcela da recomposição foi feita né a segunda seria para ser feita agora no mês de setembro então eu acho que nós nós não podemos tratar esse assunto assim como se fosse uma coisa perdida nós precisamos discutir isso eu entendo eu entendo a questão do governo de minas é muito mais abrangente do que nós imaginamos nós entendemos que a segurança pública é justa foi uma das áreas que não teve nenhum tipo de recomposição nos governos anteriores nós sabemos disso e iremos lutar para que isso possa acontecer isso agora a primeira passagem de recomposição foi então assim eu considero que o governo de minas está um mês atrasado porque poderia estar cumprindo agora em setembro mas quem sabe o senhor convence ele a mandar o projeto ainda esse mês o senhor pode contar a minha ajuda a minha compreensão para que a gente possa entrar num entendimento que seja possível realizar isso presidente agora voltando ao tema eu confio muito secretário que vossa excelência levará ao confas até faço aqui uma solicitação que o governador Zema possa entrar em contato com os governadores que tiveram a rejeição pelo seu secretário de fazenda salvingando Ceará e Goiás para que isso possa minimamente poder atender as nossas forças de segurança agradeço pela oportunidade um bom dia a todos agradecemos as palavras do líder do bloco do governo o deputado Raul Belém é a última frase aqui proferida pelo sargento Alexandre Rodrigues presidente da Escobon quem tem fome tem pressa deputado Raul Belém eu fico com essa última fala que resume muito bem qual que é o apelo desde 2015 são os cálculos os 13% que foi concedido tive que ouvir aqui nós tivemos que ouvir aqui o secretário geral do estado dizer que a segurança teve aumento falou falou ali no auditório de Alencar dizendo que a parcela de 3% era aumento eu perguntei pra ele se ele tinha conhecimento dos dados inflacionários que até agosto são 44.74 e olha que o acordo que nós fizemos até dezembro de 2021 o acordo assinado pactuado com o governo é de 41.74 então nós já estamos perdendo para a inflação mas nem isso nós queríamos rediscutir com o governo nós falamos não cumpra as duas parcelas está tudo bem nós não queremos nem rediscutir porque a inflação que hoje bate em 44.74 deputada Albelen do período de janeiro 2015 a agosto de 2021 ela vai bater em 50 até 2022 e nós para facilitar a vida do governo falamos não pode cumprir os 41.74 como esse não é o assunto objeto da audiência pública eu já quero agradecer aqui a doutora Camille pela presença o subtenente Éder ao Michael ao coronel Rosângela ao Emerson ao subtenente Wesley ao sargento Alexandre Dascobon ao vice-presidente sargento Salvin ao Bruno ao coronel honorato a todos os presidentes de sindicatos e associações que aqui vieram dar voz exatamente aos seus filiados aos seus sindicatos para que o governo entenda isso mas eu quero alertar aqui aos senhores e as senhoras que nós temos um requerimento aprovado para discutir com a fazenda sobre a recomposição da perda inflacionária que já estou providenciando a data e inclusive no requerimento nós estamos pedindo dados da receita detalhadamente é bom que o secretário saiba disso eu quero aqui Flávia Pieiro providencie a cópia dos dois requerimentos aprovados tem um que é mais completo que o outro porque é bom que o secretário já leve a cópia já quero fazer questão de entregar em mãos a cópia do requerimento porque o secretário deverá trazer para a audiência pública que nós iremos marcar quem sabe aí o deputado Raul Belen vem aqui participar conosco traz alguma notícia o subtenente Eder já que ele está se dispondo a nos ajudar nesse processo já que ele acredita na palavra do governador porque os profissionais de segurança pública cumprem o seu dever de prevenir reprimir crime de salvar de assistir de amparar mas hoje não confiam no governador eu posso afirmar para o senhor que hoje não confiam os chefes de polícia tem uma relação institucional com o governador isso é fato é dever deles mas os servidores combatem previnem assistem salva socorre pelo dever institucional pelo dever que juraram defender perante a construção em defesa da sociedade mas há uma insatisfação generalizada desses servidores porque o senhor imagina Raul Belém o soldado que está lá em Juvenilha talvez o senhor não conhece o Edutriano no extremo norte depois de Montalvânia 33 quilômetros você acha que esse soldado está satisfeito quando falou assim olha chegou setembro o governador não mandou o projeto você faz uma reunião com o secretário de governo foi um descaso o secretário de governo Raul Belém deu uma banana para sete deputados e olha que eu estou aqui suavizando os adjetivos deu uma banana para sete deputados depois de empurrar todo mundo com a barriga foi empurrando sindicato associação deputado foi empurrando 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 então esse tema nós vamos tratar especificamente vou atualizar senhor presidente sindicato associações aqui está até agosto nós vamos atualizar através da nossa comissão de fiscalização a inflação até o final de outubro em seguida no início de novembro nós faremos a audiência prazo suficiente entre a reunião de 21 de setembro com os deputados e o governo porque já que nós temos aqui um regime de recuperação fiscal em caráter de urgência subtenente Éder qual que o que o governador vai falar do compromisso dele quem sabe o secretário até lá e o líder de bloco o líder de governo traz aqui uma sugestão agora se for palavra palavra não nós queremos ver aqui o projeto de lei o projeto de lei encaminhado pelo governador a palavra do governador no tempo se os deputados aprovaram o regime de recuperação fiscal eu faço a recomposição ou seja se eles aprovaram e matar as carreiras dos servidores públicos porque quem entende de direito e quem lê sabe o que está escrito na lei complementar 159 não 178 são exigências exigências para aderir ou seja eu proíbo a progressão a promoção o ADE o quinquênio o bienio o triênio durante nove anos já está um com mais nove dez depois que eu matar estagnar as carreiras todas aí eu te dou um pedacinho de pão é mais ou menos isso então secretário deputado Raul Belém são matérias que eu tenho o dever de estudar de levar para casa de ler de interpretar e de ir a consultoria dessa casa e falar olha o que que vocês entenderam da proposta a proposta é essa então está aqui o requerimento que eu faço questão de ler aqui para os senhores presidentes de associações e para o secretário são dois requerimentos todos os dois tratando o mesmo tema a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência seja realizada audiência para debater a quebra do acordo firmado entre o governador do estado e os representantes das forças de segurança do estado assinado em ata no dia 22 de novembro de 2019 o acordo firmado continha a recomposição da perda inflacionária em três parcelas calculadas à época pelo próprio secretário de estado de planejamento e gestão requer ainda na audiência que sejam trazidas informações contendo a exposição clara da evolução da receita do estado com um comparativo pormenorizado do período compreendido entre janeiro a agosto de 2020 e janeiro a agosto de 2021 considerando as informações disponibilizadas pelos sindicatos auditores fiscais da receita estadual de minas gerais o estado o estado de minas gerais arrecadou cerca de 13 bilhões a mais isso era até agosto agora já está batendo a casa de 16 bilhões 16 bilhões a mais comparando-se os períodos e também houve o aporte de 2,4 bilhões de reais precisamente 2,420 relativo a venda da folha de pagamento e também a economia feita pela reforma da previdência também não está aqui não mas tem que atualizar viu consultoria aqui mais um bilhão arrecadado com o refis que o governo já arrecadou por fim que sejam convocados o atual secretário de estado Matheus Simões e o secretário de estado de fazenda Gustavo Barbosa que deverá apresentar o saldo das contas bancárias do tesouro do estado aqui também o outro requerimento esse um pouco mais atualizado então inclusive nós anexamos inclusive aqui a ata está anexada a ata nós teremos um encontro mais tarde trataremos de detalhes vamos provavelmente no dia 3 de novembro ou no dia 6 de novembro nós faremos eu vou acertar a data aqui com vamos acertar a data aqui com a gerência das comissões se faremos a audiência no dia 3 ou no dia 6 de novembro com as nossas entidades de classe sindicatos para tratar especificamente desse tema passo as mãos do senhor secretário os dois requerimentos para que o senhor já leve em mãos os requerimentos e tenha ciência que nós vamos tratar dessa matéria presidência considerando que tem requerimentos na pauta a ser aprovado considerando que as explicações dadas aqui já foram o secretário já respondeu todas elas considerando que todos os presidentes de associações sindicatos fizeram uso da palavra e considerando que eu necessito aprovar requerimentos que estão parados na pauta presidência agradece a presença de todos os senhores e as senhoras do secretário Gustavo de Oliveira Barbosa reafirmo e peço ao secretário encarecidamente o empenho dele do governador sobre essa temática aqui debatida no dia de hoje agradecemos a representação aqui institucional e a presidência suspende a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos minha pássula tem já sobre a mesa requerimento do deputado João Leite que seja realizada a audiência João Leite e Gustavo Medo realizada a reunião conjunta da comissão extraordinária para o ferrovia para debater com a polícia civil e polícia militar as investigações que apuram furtos e roubos furto de ferro gozo ao longo da linha Ferro Grande BH entre os bairros Calafate e Belo Horizonte segundo o requerimento do deputado João Leite seja realizada a audiência conjunta com a comissão para o ferrovia para debater com a polícia civil e polícia militar acerca de como estão as investigações e investigações que apuram os furtos de ferro não em votação o requerimento do deputado João Leite e Gustavo Medo senhores deputados com a prova permanece como se encontra aprovado passa a presidência do trabalho do deputado Bruno Engel para a leitura de requerimentos passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que faça a leitura dos requerimentos conforme o desobramento hoje do debate que nós realizamos aqui com o secretário de fazenda sobre a isenção cumprimento da lei 23.869 que nós debatemos hoje em relação a isenção de CMS para armas e munições apresentamos o seguinte requerimento em detrimento do desdobramento da reunião o deputado que subscreve requer vossa senhora seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda pedindo informações sobre quais são as empresas que possuem isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal e comunicação e CMS qual o percentual de isenção por empresa por ano de 2019 a 2021 qual o valor que o estado deixou de arrecadar por empresa por ano de 2019 a 2021 qual o montante total de isenção de CMS por ano de 2019 a 2021 destacando qual é o percentual de isenção em face da perspectiva das arrecadações desse tributo mencionado o outro requerimento seja encaminhado ao ministério do povo de Minas Gerais a controladora do gerado do estado pedido providência para que a por suposto descumprimento do decreto 47.132.2017 regulamentou a lei federal 13.019.2014 no âmbito das parcerias celebradas entre o estado por meio da secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e as organizações da sociedade civil OCC Pense Avante Social Injuste Instituto Elo responsável pela gestão de unidades sócio-educativas esses são os requerimentos em votação os requerimentos cada qual por sua vez os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado sargento Rodrigues Quero agradecer imensamente ao deputado Bruno Engel ao deputado Gleicon Franco porque conseguimos aprovar os requerimentos infelizmente os requerimentos de segunda fase são requerimentos de moção de aplauso já não poderíamos retornar mais então esses são esses requerimentos normalmente requerimentos e tinha um projeto de utilidade pública mas com certeza aprovaremos na semana que vem agradeço muito a disponibilidade e a atenção dos deputados Gustavo desculpa Gleicon Franco e Bruno Engel cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavatura e encerra os trabalhos muito obrigado já ajudou obrigado obrigado